Música Buenos dias Buenos dias a todos Agora é que eu dou o meu face, que sueño, que tudo Bom, pois nada Como viram no título do vídeo Hoje eu vou estar mostrando minha rotina de amanhã Neste caso, eu vou mostrar Minha rotina de amanhã quando não trabalho Eu não sei, é que são os dias que tenho tempo realmente Vou tentar gravar outro vídeo De minha rotina de amanhã ou algo assim Relacionado com isso Mas quando trabalha, para que vejam um pouco mais De o que eu trabalho quando trabalho, mas bom Os dias assim que tenho tempo Me toma tempo gravar meus vídeos E tudo, os dias que descanso Pois nada Não vou ensinar o que desayunar Porque, bom, meu esposo Bello e hermoso preparou o desayuno E, bom, obviamente não gravé nada Porque tinha tremendo sueño E não gravé nada Mas, bom Me fiz um vaso de leite com chocolate E umas tostadas De pan E eu ia dizer, coño, de que vai ser E umas tostadas com mayonesa Super rico Ah, o dia de hoje Não sei o que há realmente En esta mañana Minha rotina quase sempre é a mesma Generalmente Todos os dias Isso é todos os dias Todas as mañanas Tanto minha mamãe como eu Hacemos isto Que é que nos levantamos Desayunamos E temos que limpar O piso assim Então, isso é Desde que nos levantamos Limpiamos a cocina O sea, sala e cocina E patis A sala porque, bom Não sei Limpiamos sempre É como que é a costumbre Mas, quase sempre É cocina e patis Agora mesmo Eu estou pensando Porque a veces Uno faz as coisas En plan rutina Que se eu Al dia Al diario Pero agora mesmo Eu não sei Que eu vou todos os dias En plan Como uma rutina A parte de limpiar A cocina E isso Eu não sei É que é muito variável Minha rutina é muito variável Eu, geralmente Por exemplo Quando eu trabalho En as mañanas Minha rutina É levantarme Desayunar Lavarme os dientes Ou seja Hacerme E ir para o trabalho E eu chego aqui Cinco ou seis Da tarde Então Minha rutina de mañanas Quando eu trabalho Depende Depende do dia Há dias que eu tenho que Lavar Há dias que eu tenho que Que não sei Que Não sei Não sei realmente Mas eu vou fluir Com o dia de hoje Com a minha rutina Do dia de hoje Que Não sei Vou gravar O dia de hoje A ver Eu sigo aqui Todavia Com o problema Com o agua Bom, com o agua Não Com as pilas Miren isto Já aí não cierra mais Este é o ambientador Que eu uso Listo Já limpié Já Já disse Todo o que tinha que fazer Já Vou Atender a cama Vou arrepender Um pouco o quarto E Despois vou A ponerme A lavar Os tenis Se quiser A lavar Os tenis Que estão Um pouco Bom, eu não me havia percatado De la Vou fazer a lavar De paz Me cheguei louca Já Bom, eu não me havia percatado De la hora É apenas uma tarde Assim que isto Vou fazer uma rotina Mañana tarde Mas Bom, eu vou A calentar O almoço De ayer Sobrou arroz Sobrou um pouco De arroz O vou colocar A calentar E também Sobrou um pouco De picadillo Que se fez Na noite Então Básicamente Este vai ser O almoço Estos são Os tenis Que vou A lavar Vean que sucios Mis Zapatos aqui A coger Sol E os de E os puse aqui O que é que isto Não quero cortá-los Por medo A, não sei Que le passe algo Pero, bueno Aqui cogen sol Igual Bom, pois esta rotina De dia Terminado sendo Um dia conmigo Nada Acompáñenme A hacer Uma natilla Tengo unas A comer natilla Ai, que rico Están ricos Tengo aqui Uma lechita Que minha mamã comprou Que nem se comprou Que costou realmente No sabría Decirles Pero bueno Vou a hacer natilla De vainilla Matilla ya Esto foi para o que me quedo Tres vasitos Para tres personas E a mi sempre Me encanta Comerme El fondo Bueno Ya me bañé Ya Ya me cambié De ropita Ya Porque No es necesidad Mi mamã Llegó del trabajo Y ella me dijo Que ella era La que quería cocinar Entonces Yo por ahí Libre 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 bastante Porque no teníamos A hacer nada Sinceramente Para que les voy a mentir Ya he adelantado La comida Ya son O sea No sé Son las seis De la tarde Ya Mi mamã Hace la comida Bastante rápido Ella si es Veloz Y ella cocina Para si puede ser los dedos Les voy a enseñar Que fue lo que hizo Vean esto Por favor Que delicia La hora De que esté El arroz Ya Para comer Tengo mucha hambre Nada Vamos a comer esto Es como un fricassé De sed O algo así Arroz blanco Y aguacate No te he dado cuenta De algo Es que compramos Un aguacate Pero no está maduro Para hoy Así que toca comer Arroz Y carnita sola Y bueno Hasta aquí ha sido Mi mañana Tarde de hoy Mi rutina De mañana Tarde de hoy Simplemente Les mostré Mi realidad Del día de hoy Que fue bastante No productivo Pero bueno Igual y bueno Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Los amo mucho Nos vemos en la próxima Eso que ven ahí Es ropa limpia Que acabo de recoger La atendedora Así que nada Nos vemos en el próximo video Los amo Chao